Música Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Gamer E bom galera, dessa vez estou trazendo aqui para o canal uma shaders galera Uma shaders muito top mesmo Eu vou estar ensinando a vocês como colocar ela no Minecraft Pocket Edition, beleza? Primeiramente vocês vão ter que ter esse aplicativo aqui, esse File Explorer Você vai estar encontrando de graça aí na Play Store, né? Aí você vai clicar nele, né galera? Beleza, ele vai abrir, aí você vem aqui e procura a pasta Games Vai abrindo essa pasta, você passa assim para o lado e procura a pasta Games Galera, que é essa pasta aqui, aí você clica nela, clica em com.mojang Aí vai estar Minecraft PE, Minecraft Worlds e Snooper galera Aí você vem aqui nesses três pontinhos e clica em novo Nesse novo aí vai aparecer essas duas opções, arquivo e pasta Você clica em pasta e na pasta você coloca resource underline packs Tem que estar assim ó galera, tem que estar escrito desse jeitinho aqui, vai estar passando aí na tela, né? Como que se escreve, mas tem que estar assim Beleza, né? Aí vai estar esse resource packs aqui galera, aí você volta Vai lá nos seus downloads e aqui vai estar a sua textura, beleza galera? 0.15.0, sommer, shaders Aí você vem aqui ó, e aperta nesse botão aqui de copiar Em cima dela que vai ter um negocinho de copiar Aí você volta aqui, vai lá na games.com.mojang Resource packs e cola aqui Galera, mesmo em zip ela vai reconhecer Aí depois disso é só você ir para o seu Minecraft Beleza galera, já estou aqui no meu Minecraft E bom galera, agora aqui é bem simples Só você vir aqui em opções Aí você vem em pacote de textura embaixo da visão terceira pessoa Clica aqui ó, aí vai estar essas texturas aqui Aí aqui vai estar summer drain Aí você vai lá e clica galera Essa aqui é outras texturas aí que eu tinha Mas não, essa textura tem que desbloquear Mas galera, ó, essa daqui para você tirar É só você apertar aqui e para colocar é só você clicar nela Aí você já pode vir aqui no seu Minecraft Vou criar um mundo qualquer aqui, criativo mesmo Para mostrar para vocês como que é essa shaders muito boa né Olha aqui galera É tipo uma shaders com optifine Olha como que fica aqui o bloco de grama todo verdinho aqui ó E deixa muito bonito aí seu Minecraft Poxedit, não é uma daquelas shaders lá ultra realista né Mas talvez eu traga uma outra realista aí para o canal Mas essa shaders também é muito legal mesmo Olha a água como que fica Fica muito feira mesmo Só vou fazer aqui o teste da lava Que eu ainda nunca vi como que fica Só vou colocar uma lavinha aqui ó Olha aqui como fica, deixa eu ver Ah não, fica normal Não sei, não sei se fica normal Não sei se mudou Mas eu sei que é uma shaders muito legal aí Beleza galera Não necessariamente é alucinações verdes Então vai estar assim mesmo ó Então basicamente é isso né galera Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou não esqueça aí de deixar o seu like Se você ainda não é inscrito no meu canal Se inscrevam também se inscrevam aí no meu canal de Minecraft de PC Link tem na descrição, beleza galera? Então é isso galera, valeu, falou e fui Tchau 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 Tchau